Oi, meu nome é Mark S, e eu, de livre e espontânea vontade, optei por me submeter ao procedimento conhecido como ruptura. Eu dou o consentimento para separar minhas memórias entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Eu estou ciente de que uma vez que o procedimento esteja finalizado, eu não poderei acessar minhas lembranças pessoais enquanto estiver no andar de ruptura. Digam gratidão. Nem reterei memórias do trabalho. Me desculpe. Quando retornar para casa no final do dia, faça suas declarações livremente. Oi, crianças, o que tem para o jantar? A gente já te avisou. Sobre meu comprimento, vocês estavam brincando. A gente odeia. Quantos motivos a gente encontrou mesmo? Oito. Bom dia. Oi, Sr. Milting. Mark, posso falar com você? Piri não faz mais parte dessa empresa. Eu sinto muito, Mark. Eu admirava muito a amizade de vocês. O que houve? Gostaríamos de contar, mas o contrato de confidencialidade nos proíbe. Eu confiro a você o cargo de chefe de departamento. Meus parabéns. Um aperto de mão está disponível mediante solicitação. Obrigado. Pode me dar um aperto de mão? Eu conheço você? Meu nome é Piri, do trabalho. Então, somos amigos? Sou o seu melhor amigo. Nada. É como eles dizem. Eu costumava pensar que seria necessário um monstro para colocar alguém em um lugar como aquele escritório. Ainda mais se a pessoa fosse ela mesma. Se você quiser saber o que está acontecendo lá, encontrará o início de uma resposta muito O que está acontecendo? O que realmente nós fazemos aqui? É importante que seu olhar seja gentil. Você sabe como ter um olhar gentil? É importante que seu olhar seja gentil.